Pintão é um boneco feito de papelão Com uma joia carinha, com uma perna sabão Pintão é um boneco feito de papelão Que dá pra carinha, com uma de sabão Entrega o cabelo com vento de papelão Não se importa os colchões, não chora Entrega o cabelo com vento de papelão Entrega o cabelo com vento de papelão Não se importa os colchões, não chora a minha vida Viva a calma, sazor, vai não ser um papador, pois tome com cuidado, quer ver com amor. Viva a calma, sazor, vai não ser um papador, pois tome com cuidado, quer ver com amor. Viva a calma, sazor, vai não ser um papador, pois tome com cuidado. Viva a calma, sazor, vai não ser um papador, pois tome com cuidado, quer ver com cuidado, quer ver com cuidado, quer ver com cuidado.